Receitinha fácil e rápida para engomar laço e também fita de cetim. Vou utilizar uma colher de água e duas colheres de cola branca da Tec Bond. O objetivo aí é deixar essa cola mais rala, facilitando a aplicação e também para fazer render ainda mais o produto, tá? Eu vou misturar aí e depois eu acabei percebendo que precisava de mais um pouquinho de água, acrescentei cerca de meia colher. Geralmente eu faço isso sem medida, né? Mas aí vocês gostam de medida, então por isso que eu estou medindo tudo. Já está pronto e agora é só aplicar no laço ou na fita de cetim. Aplica aí dos dois lados, tá? Espalha bem. Depois é só ajeitar o laço e deixar secar ao ar livre. E aí Aplica 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 aí